Para muitos, esse vídeo vai ser polêmico e eu convido você a ficar até o final dele para que você possa entender e até mesmo deixar o seu comentário aqui, tá bom? Eu já convido você a fazer parte desse canal se inscrevendo e também deixando o seu gostei no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Não esquece também de assistir o vídeo e deixar o seu comentário e até mesmo compartilhar para mais pessoas, tá bom? Então, o que a Bíblia diz sobre o comer carne de porco? E se eu comer a carne de porco, vai ter algumas consequências na minha vida? Se você acha que não tem consequências, fica até o final. E se você come carne de porco, fica até o final. Então, eu já vou soltar o vídeo neste momento, porque teremos alguns amigos aqui, irmãos, para poder falar sobre o assunto, tá bom? Então, vamos assistir o vídeo neste exato momento. É assim que a carne de porco acaba te matando. A carne de porco é uma das mais consumidas no mundo. Várias pessoas aí gostam de fazer ela, gostam de comprar e prepará-las. Mas se você não tiver cuidado, ela pode te matar. A carne de porco tem um verme chamado teníase. E esse verme pode entrar dentro de você e subir aí para a sua cabeça. É assim que muitas pessoas morrem. Então, tenha muito cuidado. Tu não vai para o céu porque tu come carne de porco. Tu não vai para o céu porque tu bebe café. Salvação. Jesus não morreu na cruz, irmão, para nos livrar de Coca-Cola. Jesus não morreu na cruz para nos livrar de carne de porco. Jesus morreu na cruz foi para nos livrar de pecado. Cuidado, hein? Tem gente que usa a Bíblia, sabe para quê? Para prejudicar você. Tem gente que usa a Bíblia, sabe para quê? Para ganhar dinheiro. Usa a Bíblia, sabe para quê? Para ensinar alguma coisa que Deus nunca ensinou. Tem gente que usa a Bíblia, sabe para quê? Para trampolim político. Muita gente usa a Bíblia para se beneficiar. Cuidado, hein? Você viu que o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Tem muita gente usando a Bíblia erradamente. Não é porque está escrito na Bíblia que está certo. Para que esteja certo, tem que estar escrito na Bíblia e tem que ser lido o texto dentro do contexto. Porque se o texto for bíblico, mas for usado fora do contexto, está errado. Não que o texto esteja errado, mas a sua interpretação, a sua colocação fica errada. Paulo diz uma coisa que o mundo não entende. Isso talvez seja muito forte para o mundo atual. Paulo vai dizer, o teu corpo não te pertence. Porque qual é o slogan do mundo de hoje? Meu corpo, minhas regras. E Paulo vai dizer, o teu corpo não te pertence. Então, se o meu corpo não me pertence, ele pertence a quem? Pertence a Deus, pertence ao Espírito Santo. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, a alimentação dos nossos primeiros pais envolvia frutas, sementes, grãos. Então, Deus não criou os animais para serem mortos ou serem comidos. Depois do pecado, o ser humano se degenerou. E o ser humano passou a comer carne. Só que os antediluvianos, eles comiam de tudo. Prova é que em Gênesis 7, verso 2, Deus já faz, Deus começa a fazer uma distinção entre animais, porque ele percebeu que após o pecado, e especialmente na situação emergencial do dilúvio, carne deveria ser consumida, porque por um bom tempo, Noé e sua família não teriam acesso a frutas, a verduras e outras coisas mais. Então, olha que interessante. No verso 2 de Gênesis 7, diz assim, De todo animal limpo, levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Isso aqui é muito importante. Isso nos mostra que se Deus fez distinção entre animais limpos e imundos, antes de mandar o dilúvio, é porque os antediluvianos estavam pintando e bordando. E mais, dos animais limpos, eram colocados na arca sete pares, e do animal imundo, só um par. Por quê? Porque os animais limpos serviriam tanto para alimentação e alguns para sacrifício. Já o animal imundo, ele passou a se tornar um lixeiro da natureza. E olha que interessante, se Noé tivesse comido um casal que fosse de animal imundo, esse animal teria se extinto, porque foi levado só um par de animal imundo. Provando o quê? Que Deus não destinou esses animais, após o pecado, obviamente, para alimentação. Então, os animais imundos, que você vê em Levítico 11, tanto em referência a quadrúpedes, quanto a peixes, quanto a insetos, você percebe que, eu não vou mencioná-los agora, mas todos aqueles que Deus condena são lixeiros da natureza. O porco é um lixeiro da natureza, ele é um abrigo constante de bactérias. Os frutos do mar são lixeiros do mar, comem até corpos de pessoas mortas que se afogaram no mar. Então, você percebe? Considerando que o corpo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, é o templo do Espírito Santo, Deus não quer que joguemos lixo para dentro do corpo. Onde está o templo de Deus hoje? Onde Deus mora? Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. Então, aonde Deus habita hoje? O nosso corpo. Então, Paulo agora, é ele quem desenvolve essa teologia, Paulo pega o conceito de templo, o conceito de habitação de Deus, para explicar que nós somos o templo de Deus, e que hoje o Espírito Santo faz morada em nós. E se alguém, olha a advertência, destruir esse templo, Deus o destruirá. Com isso, nós aprendemos o seguinte, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, qualquer coisa que você faça para prejudicar esse corpo, é pecado. qualquer coisa. Até coisas boas, mas se você fizer em excesso, torna-se pecado. Exemplo, comer é uma coisa boa, todos nós precisamos nos alimentar, comer em excesso, glutonaria, é pecado. E por que a glutonaria é pecado? Porque prejudica o corpo. Trabalhar é coisa boa. Deus criou o trabalho. Deus nos criou para atividades. A Bíblia ensina que o homem tem que trabalhar, e do trabalho tirar o seu sustento. Ninguém deve ser pesado a ninguém, ou seja, ninguém deve viver as custas de ninguém. A Bíblia até é radical em dizer, quem não trabalhe, que não coma. Agora, e quem trabalha em excesso? E prejudica a saúde pelo excesso de trabalho? É pecado. Então, tudo que eu faço que traz prejuízo à minha saúde, à luz desse livro, é pecado. Por quê? Porque se eu faço algo que destrói o meu corpo, Deus me destruirá. Muito obrigado você por ter ficado até o final desse vídeo. Muito bom. bem esclarecedor. E aí, a partir de hoje, você ainda vai continuar comendo carne de porco? E se você não comia, passe por bem longe também. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E eu quero desde já mandar um grande abraço para estes amigos que estavam participando aqui, que teve a sua participação aqui no canal também. Um abraço para você. Em Cristo Jesus, confere se ainda não se inscreveu, se deixou o seu like e agora pode deixar o seu comentário e compartilhar. Um abraço para você em Cristo Jesus.